Fala galera, aqui é o Eric, professor de química da rede Cronos de Ensino. Hoje vou estar resolvendo com vocês a questão 117 da prova amarela. Não esquece de deixar seu like e inscrever no canal. Bom pessoal, a questão pede o seguinte. Pede para acender um LED azul que o potencial dele é de 3,6 volts. Para isso, eles dão a semirreação de redução do césio, cromo, níquel e zinco. Além disso, eles falam que as pilhas estão ligadas em série. E para isso é necessário lembrar que o polo positivo de uma pilha liga ao polo negativo da outra. Assim como o polo negativo de uma pilha liga ao polo positivo de uma da outra. Além disso, a diferença de potencial total das pilhas em série é igual à soma do diferencial de potencial da pilha 1 mais a diferença de potencial da pilha 2. O primeiro passo para a gente resolver essa questão é conferir se os polos estão ligados da forma certa das pilhas em série. Sendo assim, a gente tem a pilha 1 e a pilha 2 em cada alternativa. Na pilha 1 da alternativa A, está o césio e o níquel. Através da diferença de potencial de redução, a gente pode perceber qual reduz e qual oxida. No caso da alternativa A, césio tem a diferença de potencial de 1,1 e níquel de menos 0,25. Sendo assim, como o potencial de redução de césio é maior, ele vai reduzir e o níquel vai oxidar. É importante lembrar também que na redução é onde ocorre no cátodo e o cátodo tem carga positiva. Sendo assim, o níquel fica com carga negativa. Agora na pilha 2 da alternativa A, é entre zinco e cobre, e cromo. No cromo, a diferença de potencial da redução é mais 1,3 e de zinco é menos 0,76. Sendo assim, o cromo tem o potencial maior para redução. Ou seja, o cromo tem o polo positivo. Assim, zinco tem o negativo, pois ele oxida. Dessa forma, não é possível ligar as pilhas em série, sendo que um polo negativo está indo ao polo negativo da outra. No caso da alternativa B, o césio está fazendo uma pilha com zinco. Césio potencial mais 1,6 e zinco menos 0,76. Sendo assim, césio reduz, zinco oxida. Polo positivo, polo negativo. Entre níquel e cromo, cromo reduz e níquel oxida. Sendo assim, positivo e negativo. Ou seja, a alternativa B também não pode ser. Agora na alternativa C, césio reage com zinco. Ou seja, césio reduz e zinco oxida. Positivo, negativo. No outro caso, cromo e níquel. Cromo reduz e níquel oxida. Cromo com carga positiva, níquel com carga negativa. Ou seja, C pode ser uma alternativa para essa questão. No caso da alternativa D, está césio com cromo. Entre os dois, a diferença de potencial é bem alta para redução. Mas césio prevalece. Então, césio positivo, cromo negativo. Entre níquel e zinco. Níquel tem o potencial maior para reduzir. E zinco para oxidar. Sendo assim, positivo e negativo. Então, na alternativa D, também é possível. Na alternativa C, na alternativa E. Césio e cromo, o mesmo caso da de cima. E zinco e níquel é o contrário da de cima. Certo? Então, é negativo e positivo. Então, as únicas alternativas que podem ser é C e D. Mas ainda tem o fator, que é a diferença de potencial gerada pela pilha. No caso da alternativa C, césio e zinco na pilha 1, é possível perceber que o diferencial de potencial da pilha 1 é de 2,72 e da pilha 2 é de mais 1,58. Sendo assim, a diferença de potencial total da pilha vai ser a pilha 1 mais a pilha 2, dando um total de 3,95 volts. Sendo assim, ela é possível ligar o LED azul. Ou seja, a alternativa C.